O que é isso? A fogueira parece boa. É muito frio nestas colinas. O que vai por trás daquelas linhas, senhores? Precisamos saber disso. Nenhum civil tem saído de lá? Não há uma semana. Desconhecemos a força dos ingleses e suas intenções. A nossa sobrevivência está nas mãos de um homem. De um homem? Um espião que colocamos na cidade de Nova York há oito dias. Se ainda estiver vivo, deve ter a informação de que necessitamos. Mas não tivemos notícias dele. E o senhor quer que tentemos achar esse homem e trazer pra cá informação? A missão é voluntária. Um de nós talvez consiga passar. Eu detesto essas excursões matinais. Elas afinam o sangue. Mas qualquer coisa é melhor do que ficar aqui parado congelando. Bem, e como nos faremos conhecidos ao tal homem? Há uma palavra código? Infelizmente não existe tal código. Isto é o que precisam saber sobre ele. Decore em tudo. Depois destruam. Vão rápido, rapazes. O professor? Onde fica essa taverna, Mermaid? Deve ser aquela na rua Quincy. Vamos sair separadamente. Tentarei distraí-los pelo centro. Vamos agora, Harry. Não queremos ver seu sangue espalhado por aí. Não queremos ver seu sangue espalhado por aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Distribuição, Columbia Pictures Television, versão brasileira, Herbert Richards. Distribuição Heróica. História de hoje, inspiração de coragem. Nova Iorque. Setembro, 1776. Anteriormente professor, Nathan Haley era capitão do grupo Nauton. Ele trabalhava por trás das linhas inglesas, obtendo informações para o general Washington. Alguns historiadores acreditam que seu primo Samuel, que lutava pelos ingleses, causou sua captura. Ele foi enforcado como espião na cidade de Nova Iorque dia 22 de setembro de 1776, aos 21 anos de idade. E opa! Pag Legenda por Sônia Ruberti